Olá, eu sou a Alemã, editora do portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, Stefano Matola, ator, humorista e autor da websérie Us Barbosa, nos fala como surgiu a ideia do humorístico, que conta com as participações especiais dos atores Regiana Antonini, Eduardo Martini e convidados. Salve, salve você que está ligado aí no podcast do Flash Curitiba. Eu sou Stefano Matola, sou ator, sou mineiro, já moro no Rio há um tempinho, me formei na Cal, na Casa das Artes Laranjeiras, e hoje em dia eu faço parte da websérie Us Barbosa. A gente começou a fazer essa história aí na quarentena, eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que começou tudo isso. Bom, há mais ou menos um ano e meio, um ano atrás, eu fui fazer uma oficina com a Regiana Antonini, que é a que faz a Maria Ouvira, que é a minha mãe, na ficção e quase na vida real também. E era uma oficina de roteiro, de roteiro escrito. Eu me formei em publicidade, lógico que é roteiro escrito, né, eu me formei em publicidade, é porque como a gente faz interpretação, eu estou explicando o colégio disso. Eu me formei em publicidade, trabalhei um tempo com redação publicitária, e aí resolvi fazer esse curso de roteiro com a Regiana, porque pra mim ela é uma referência no mercado, né, como roteirista, eu já assisti muita coisa dela, muita coisa dela, muita coisa legal e tal. E aí eu comecei a fazer esse curso de roteiro e a gente começou a ler, os alunos levavam pequenas cenas, né, que eram os exercícios que ela propunha, e aí a gente começou a ler, a maioria dos alunos eram atores, e aí a gente começou a ler e tal, e ela falou assim, vem cá, você não quer... E eu estou montando uma peça na escola de que eu estou dando aula, que é a Companhia de Teatro Contemporâneo, em Botafogo. Você não quer ir amanhã pra fazer uma leitura comigo da peça que eu estou montando? É um espetáculo que eu já montei fora, que chama Neura e tal, que eu já estou contando como é que eu conheci a Rediana, tá, gente? Aí fui pra fazer essa leitura, e aí chegou lá, a gente começou a ensaiar, e na hora que eu já estava montando essa peça e tal, e dali surgiu uma amizade muito legal. E eu comecei, na quarentena, a fazer videozinhos meus, né, eram diálogos de dois personagens, mas era eu mesmo que fazia. E aí, a mãe é uma figura, uma figura, uma figura. E ela... E eu queria botar algumas situações disso, e aí um dia eu mandei um vídeo pra Rediana, a Rediana viu o vídeo, não me lembro agora, e ela falou assim comigo, nossa, muito bom e tal, e eu falei assim, vamos fazer um? Ela falou assim, vamos! E aí a gente começou a fazer, eu acho que eu fiz uns dois ou três, de mãe e filho, só eu e ela. Aí nisso vem o seguinte, eu sou publicitário, né, eu sou formado tanto em publicidade quanto em teatro, e eu trabalho hoje em dia como gestor de comunicação de um grupo de teatro, que tem um teatro aqui no Rio, no Fashion Mall, que são duas salas, e um teatro em São Paulo, no Teatro das Artes. E eu estava procurando pauta, peça pra trazer aqui pro Rio. E a Rediana falou, vai ver o Eduardo, que é o Eduardo Martini, o Dirceu, vai ver o Eduardo, o Eduardo tem cartaz no Teatro Folha, que é uma peça ótima, não sei o que, me deu o telefone do Eduardo, aí eu liguei e falei assim, ó, eu me apresentei, aí eu falei, eu trabalho em tal lugar, eu quero assistir sua peça e tal, e aí fui assistir a peça. Eu amei, eu fiquei assim, encantado com o trabalho do Eduardo, eu já conhecia ele por televisão, né, a famosa Leide, tinha uma novela com o Eduardo que eu amava, que eu era criança, que era a Dilson Zacuda, que era com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora aqui, Verci Gonçalves, nossa, foi muito show de stand-up da Verci Gonçalves, que eu nem chamava stand-up ainda. E aí eu falei com o Eduardo, aí acabou a peça, falei com o Eduardo, pô, vamos levar lá pro Rio o seu monólogo e tal, que a gente monta, que era o Papo com o Diabo, e isso foi no final do ano passado. E aí, ali a gente começou a conversar, fechamos a pauta, o Eduardo ia estrear com a gente aqui no Rio, no Teatro Fashion Mall, um mês, antes de começar essa pandemia maluca, e ele foi uma das pessoas que viu o vídeo meu da Regina, ele falou assim, ah, não, eu quero ser o pai. Aí eu falei assim, meu Deus, que honra e tal, vamos fazer. E aí a gente fez, assim, se vocês forem ver no meu Instagram, que é meu sobrenome, é Matola, M-A-T-O-L-L-A, dá pra ver toda a evolução, sabe, reparar assim, no negócio crescendo. Eu comecei fazendo com um filtro azul, cafoníssimo, meu olho, pra falar que era filho da Regina, aí depois eu falei, não, gente, não dá pra fazer, porque eu fazia dentro do Instagram. Enfim, aí depois a gente fez um vídeo de família, que eram os dois como se fossem participação especial. E o negócio começou a render, a gente começou a conversar, não, e se a gente fizesse assim, se fizesse assim, se os dois começaram a ver, e começaram a mandar histórias também, enfim. E aí, eu comecei a escrever. E aí, a Regina, também que, a gente tem uma personalidade bem parecida, de vez em quando ela fala assim, é, deixa eu escrever esse. Aí eu falei, lógico e tal, não sei, lógico, né? Imagina, imagina você ter seu ídolo, escrevendo com você, pra você, né? Aí, a gente começou a fazer, e aí no final, a gente fez uma, uma dobradinha, que era o seguinte, a gente fazia, a Regina escreve, eu escrevo, o esqueleto original, e a Regina faz a supervisão de texto, em cima daquilo que eu escrevi. E aí, tem a coisa que vocês veem hoje aí, o trabalho pronto, né? Ela faz a redação final. A Regina foi muitos anos, redatora do Zorra, então, assim, eu tiro todo o meu chapéu, e tudo. E aí começaram as participações, né? Porque aí os amigos começaram a ver, ah, eu também quero fazer, eu também quero fazer, eu também quero fazer. Aí a gente sempre batia uma bola, os três, ah, vamos fazer tal personagem. E isso já foi. A Andréia Matar, que é uma grande amiga nossa, grande amiga nossa, que organizou a oficina, da Regina, quando eu a conheci. A Andréia produziu a sua oficina, foi assim que eu conheci, a Regina. A Andréia faz cada oficina, irada, irada. Ela fez do Amero Mendes, que é um amigo nosso também, que é roteirista de cinema. Enfim, aí teve, o que mais? Deixa eu pensar. Léo Fux, que é um amigo meu quase de infância, assim, eu mudei pro Rio muito novo, eu mudei pro Rio, eu tô com, gente, eu tô com 37 anos de idade, é brincadeira, né? Mas eu mudei pro Rio com 17, 17 pra 18, na verdade, quando eu fiz o vestibular. e o Léo foi uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade, assim, o Léo tá também, em uma participação que ele faz num Primo, que é ótimo. Depois tem, quem mais? O Lu fez agora, foi incrível também, que é quando o Dirceu morre. Deixa eu pensar, quem mais fez? A Catarina, uma adolescente super, 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 super boa atriz. Essa menina vai longe, Catarina Dantas, que fez a filha da vizinha, a Pirralha, que implica com o Rogerinho. O que mais? Ai, teve mais gente, agora eu não tô lembrando. Ai, teve flashback também, com a Otávio Abdala, Natasha Melma, enfim, sempre que a gente tem as ideias, a gente vai chamando os amigos, assim, né? pra fazer. E a gente é muito elogiado na edição também, que é uma coisa assim, é uma coisa que eu gosto de frisar, os Barbosa é todo, a websérie é toda feita no celular. Eu não faço nada no computador, eu sou uma negação pra edição, assim, de Premiere, eu tenho um pouco de noção. Eu faço a edição toda no iMovie, e, assim, é muito legal, porque eu vou descobrindo as coisas, as ferramentas, e tem muita coisa dessa respiração do humor, né? Se vocês repararem, tem muito corte, assim, aquela coisa do pá, 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 umas musiquinhas, né? Tem a trilha mesmo, de fundo, mas isso foi um processo que foi crescendo, sabe? Tipo, foi... Foi, assim, foi... Devagar, você vê que os primeiros não tem trilha, depois você vê que a trilha fica muito mais engraçada, enfim, foi daí que surgiu essa websérie, e eu queria convidar todo mundo pra assistir, nós três postamos, tá? É exclusivo do IGTV, por enquanto, né? Nós três postamos nos nossos perfis pessoais, que o meu, como eu já falei, é Matola, arroba Matola, né? Com dois L's, Regiana Antonini, é arroba Regiana Antonini, Eduardo Martini, tudo junto. E é isso, gente, eu fico muito feliz de todo mundo estar gostando, espero que todos vocês assistam, quem tá ouvindo a gente, e é isso, vamos bater uma bola, obrigado pelo convite, por estar falando aqui sobre esse trabalho, e muita coisa ainda tá por vir, assim, que a nossa cabeça não para, né? E as coisas estão acontecendo, né? Muito. Assim, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo ainda, né? Esse humor, e tentando alegrar ao máximo aí todo mundo, porque estamos passando por tempos difíceis, né? E eu acho que, acho que leveza e bom humor nunca são demais. É isso, obrigado, um beijo grande, e até a próxima! Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!